Música O governo do estado acaba de sancionar a lei que zera o imposto dos medicamentos do kit intubação Substâncias utilizadas em pacientes com casos graves da covid-19 e que precisam de oxigênio para sobreviver São anestésicos e bloqueadores neuromusculares Para o autor da lei, deputado Milton Obos, é preciso continuar trabalhando em ações relacionadas à covid-19 Nós ainda vivemos a pandemia, ainda tem pessoas nos leitos de UTI E o objetivo desse projeto, quando apresentamos, foi justamente para que nós criássemos condições de atendimento à população Porque quem faz isso são os hospitais, eles recebem um preço fechado pelo serviço que prestam Um leito de UTI recebe um valor por dia do leito de UTI, não importando quanto custam os medicamentos Então, essa desoneração, ela facilita a vida dos hospitais que vivem um dilema muito sério Porque diminuiu as suas atividades, nós estamos aí com mais de 150 mil cirurgias eletivas represadas Isso era serviço que os hospitais estariam fazendo e cobrando e hoje não estão fazendo Então, eu vejo isso como um equilíbrio para o estado de Santa Catarina Que o estado de Santa Catarina tem essa coisa diferenciada do resto do Brasil Com a entrada em vigor da lei, a economia estimada é de pelo menos 30 milhões de reais aos hospitais que prestam serviços ao SUS Além disso, Obus diz que muitas instituições médicas relatam a falta dos produtos e o aumento dos preços Estudo recente da Bionexo, uma multinacional brasileira da área da saúde Revela que esses insumos registraram aumento de até 894% no início do segundo trimestre de 2021 Em relação aos meses anteriores Além disso, 70% da demanda não foi atendida pelos fornecedores em abril Esta é a segunda lei que isenta de impostos e insumos da saúde O primeiro semestre deste ano foi a vez de zerar a alíquota de ICMS para compra e transporte de oxigênio hospitalar